Vocês acham que o Olavo matou a Thaís pra calar a boca dela? Isso chama esquema de arquivo, né? Bom, motivo não falta. Com a Thaís presa, ela poderia testemunhar que foi ele que abriu a conta no exterior no meu nome. E aí a polícia ia chegar ao desvio do dinheiro do grupo, o Olavo com o depoimento da Thaís ia ser demitido, a polícia ia investigar, ele acabava preso. É, é motivo aberta pra ele querer ela calada, né? Calada pra sempre, né? Agora eu falei tudo isso no meu depoimento, mas eu não sei, eu não tive a sensação de que eles não se convenceram, não? O nosso advogado sondo. Parece que a polícia acha que o Daniel tinha mais motivo pra matar Thaís do que o Olavo, porque ele foi demitido. Eles acham que o Daniel tá acusando o Olavo por vingança. O Olavo tem álibi pra hora do crime? O nosso advogado disse que o Olavo tava rodando a cidade atrás do Ivan, que tinha roubado o carro dele. Tiveram testemunhas que viram isso. E é por isso que eu resolvi investigar por conta própria. É pra isso que eu preciso da sua ajuda, Vidal. Tudo dentro da lei. A gente não vai te pedir nada arriscado. Eu preciso que você sonde com o Olavo o que realmente ele tava fazendo na perseguição ao Ivan, atrás do carro. Eu não entendi. Vocês podem contar comigo, não? Se o Olavo fez realmente isso, ele não pode ficar limpo. Ainda mais querendo acusar vocês. Podem contar comigo. Obrigado, Vidal. Com licença, senhor, menor. Se o senhor não se importa, eu queria falar com o senhor. Eu queria saber o que o senhor achou do jantar. Jantar? Que jantar? Ontem foi meu primeiro dia de trabalho aqui na sua casa. A primeira vez. Já entendi. Você quer saber o que eu achei do jantar? Eu soube lendo bem e gostei. Quer que eu prepare alguma coisa especial pra hoje à noite? Algum prato que o senhor goste mais? Mas, olha, eu não tenho tempo nem hábito de ficar preparando cardápios. Realmente, eu não... Você conversa com a Cristina, nossa corpeira. Qualquer dúvida, ela sabe do que eu gosto, meu irmão. Enfim, o que eu gosto, rapaz, é de uma comida honesta, sentar-me à mesa e me deparar com ela. Comida honesta e agradável. Só isso. Nós estamos entendidos? Sim, senhor. Ótimo. Então é só. Com licença. Com licença. Vem fazer o que aqui? Cliente novo? Não tem que te dar satisfação de nada. Ah, tem sim. Você vai me dizer agora quem você veio ver. Vou na farmácia. Tô vendo que tem promoção de água oxigenada. Eu não tô com tempo pra brincadeira, não. Tempo é que você mais tem, desocupada. Você veio fazer o que aqui? Vem atrás do lavo? E aí, minha filha, pode ficar com ele. Sobra do meu prato. Você se merece. Olha aqui, eu vou chamar a polícia. Chama. Agora quem vai sair daqui direto pra delegacia não sou eu, não. O que que você... Peraí, peraí. Você veio aqui pra prejudicar o Olavo, é isso? Eu vou dar uns conselhos pra esse pessoal da reunião. Eu vou contar todos os pobres desse teu noivinho. Coisa que nem tu sabe, mó creia. Ok, barra essa mulher. Ela quer tentar invadir a reunião. Faz alguma coisa? Eu vou chamar o segurança. Eu chamo o Fred. Depois que eu detonar o Olavo, nem você nem ele vão apitar mais nada aqui. Só se você passar por cima de mim. Me larga. Vai fazer o quê? Vai me bater? É isso? Quer pagar pra ver? Quero. É o que eu mais quero. Prostituição não dá cadeia, mas agressão dá. E deixa com o olho bem roxo, vai? Olha que não... Pede que leve, hein? Bate, vai. Assim, quem sabe, você até sobe no meu conceito. Porque o que eu tô vendo aqui na minha frente é uma mulherzinha covarde, vingativa, vulgar. Você é rélis, Bebel. Mas não é porque você é prostituta, não. É porque você é capaz de destruir a vida do Olavo só porque você tá com dor de cotovelo. Você é o pior tipo de gente que existe. Você é mesquinha, baixa, pobre de espírito. Tira essa vagabunda daqui. Ela que invadia a reunião. Faz alguma coisa. Abafa o caso, Fred. Meu Deus. Então vamos ao último item da pauta, que é a escolha do novo diretor de operações. Cargo vago desde o afastamento de Daniel Bastos e ocupado interinamente por Lorival Barbosa, que é da nossa área técnica. Estão abertas as indicações. Bom, eu gostaria de indicar o Olavo Novaes. Um nome conhecido de todos aqui, um executivo antigo na empresa. Conhecedor de todas as áreas e atividades do grupo. Como se exige do ocupante da diretoria de operações. Além disso, na minha opinião, o Olavo é um administrador moderno, sintonizado. Também, Xavé. Também, também, também. Como o Lutero disse, todos nós aqui conhecemos o Olavo, assim como você também. Bem, alguma outra indicação? Eu não nego as qualidades do Olavo, mas eu acho que o Barbosa tem saído muito bem na diretoria durante a interinidade. Eu acho e proponho que ele seja efetivado no cargo, evitando que haja outras mudanças de orientações em tão pouco tempo. Se eu entrasse naquela sala e sacaneasse ele, eu ia ser pior que ele. Ele foi incapaz de perdoar as besteiradas que eu fiz. Mesmo sabendo que eu fiz tudo isso pra ficar com ele. Eu me tratou feito toalha usada. Mas eu não sou que nem ele. Eu não sou seca, eu não sou sem sentimento. Eu amo ele. Não! Tu não ama, não! Como não ama? Como é que tu pode amar um cara nojento, que não vale nada? Hein, Mibel? Qual era? A gente tinha um trato. A gente armou a parada e tu me traiu. Foi traído. Chega, Ivan! Chega! Respeita meu sentimento. Olha, não tira a tua razão de estar com raiva dele. Mas não me enxucrina que não é hora. Vai embora mesmo. Vai embora, depois a gente conversa. Você é maluco? Vai, sou maluco! Vai embora! Vai embora! Você também acha que eu sou maluca? Mais ou menos, né? Ficar de quarto pra um cafajeste feito o Olavo é coisa de maluca, assim. Agora, desistir de detonar o Olavo lá no trabalho dele? Pô, minha mãe enche o saco, mas às vezes ela fala umas coisas que eu até escuto. Ela vive dizendo que vingança é um prato que se come frio, depois da piriri. Eu não sou pequena, baixa, mesquinho, que nem a vaca Loura falou. Isso é coisa de gente pequena. Se eu sacaneasse ele, ele ia me adiantar de quê, Tati? Eu não ia mais ter ele de volta. Deixa ele lá com o trabalho dele, que é o que ele gosta de verdade. Só porque eu não tenho o que eu queria ter na minha vida, eu não vou deixar ele ter. E o que é que tu queria ter na vida e não pode ter? Tu ainda quer o Olavo? Eu odeio o Olavo. Mas eu amo ele, pô. Tudo bem, eu não sou flor que se enxergue, não. Eu errei quando eu armei pra ele não se casar. Olha, se arrependimento matasse, eu caía durinho aqui. Seca, esturricada. Fiquei sem ele. Perdi. Agora eu tenho que me conformar. Tati, você sabe quantos homens eu já tive na minha vida? Você não sabe, né? Se é ruim de conta, eu sou pior ainda, mas foi homem à beça. Tem muita mulher da vida com muito mais estrada do que eu, que nunca teve um lance que nem eu tive com a Olavo. Mas eu tive sorte, né? Que enquanto durou, foi bom à beça. Você foi lá pra destruir a minha vida. Fui. Fui, sim. Você não presta, cara. Eu ia fazer a tua cadeira com teu tio na frente da cambada toda. Você assume, você tem a cara de pau de assumir. Assumo, sim. A cachorrada que você fez. Assumo, sim, porque eu sou verdadeira. Eu não presto, mas eu sou verdadeira. Você é verdadeira, você é uma cobra, traiçoeira. Você é vingativa. Você quase destrói a minha vida porque tava com dor de cotovelo. Fui te destruir porque você merece. Agora me deixa trabalhar que eu preciso ganhar dinheiro. Você não vai ficar daqui assim. Você não vai me deixar falar. Você vai ficar assim. Eu disse não, e ela não vinha. Mandei um sim, logo servi. Então pensei, ela é bela. Por que não com ela? Sexo é bom. Quem você pensa que você ia me deixar falar sozinho? Um palhaço. Se quiser você ser palhaço, não vai ser graça. Por que você não entrou naquela reunião? Por que você não disse a verdade? Que eu sou otária. Por causa daquele piripaque? Foi. Foi só por causa daquilo? Então por que depois, quando você ficou porra, você não foi lá e disse a verdade pra ela? Não, não. Fala, sai daqui. Sai daqui, você tá atrapalhando a minha querida dela. Sai. Desde quando você sabe o que aconteceu? Eu sempre soube. E não te entreguei antes porque eu não quis. Não vou te entregar nunca porque eu te amo. Seu idiota, seu estúpido. Você não merece que eu te ame. Mas eu te amo, porra. Porque eu sou mais idiota que você. Mas eu não sou dedo duro. Eu não sou mulher de entregar o homem que eu amo, mesmo ele não prestando. O que me presta a você? Sei que não vale nada. Tu é bandido. Eu sei que não vale nada. Você é a cachorra mais burra aqui desse calçadão. Porque só você não viu ainda que eu amo você também. Sua cachorra. Sua piranha. Sua bandida. Ai, garota. Eu gosto. Assim. Difícil. Por sempre. Difícil. Por sempre. O que foi? O que você quer? Eu quero você. Que brincadeira é essa, Fernanda? É a coisa mais séria que eu já falei na minha vida. Eu quero você, Fred. Para. Para de falar isso. Para porque eu não estou gostando da sua brincadeirinha. Eu já insinuei para você de todas as maneiras possíveis. Sei lá. Eu não sei. Parece que você não percebe. Continua me tratando como se eu fosse tua irmã. Você é a minha irmã. Não sou. Você é a minha irmã. Não sou, Fred. Quando os nossos pais se casaram, nós já éramos bem grandes. Pode você ser um homem. Eu sou uma mulher e... Não tenho um pingo de sangue seu correndo em mim. Não tem perigo, meu amor. Para. Para. Você está louca. Estou. Estou. Estou louca por você, sim. Você sabe disso. Você sabe, mas você finge que não sabe. Esquece o resto, Fred. Não é possível que você não perceba que a gente tem tudo a ver um com o outro. A gente se entende sem precisar falar. Não é? Porque a gente se ama. Não é? Não. E eu quero você agora como eu nunca quis homem nenhum na minha vida. Para. Fernanda. Coloca essa toalha agora. Se cobre. Eu te amo, Fred. Se cobre. Sai daqui. Fred, eu te amo. Para de falar isso. Para. Para. Você tem medo. Você tem medo, mas você sabe que você quer também. Fernanda, sai do meu quarto. Olha, nem uma mulher no mundo vai te amar mais do que eu. Te amo. Fernanda, sai do meu quarto. Você vai se vestir agora. Tá? E a gente vai conversar depois. Tá? Não. Sai. Sai do meu quarto agora. Fred. A gente conversa depois. Se eu conseguir olhar pra sua cara, sai daqui. Sai daqui. Ai, tão bom ouvir você falar assim, feito meu dono. Não quero mais no calçadão. Fala outra vez. Fala. Não quero mais você naquele calçadão. Querido meu gostoso. Eu sou sua. Sou todinha sua. Ninguém mais vai tocar em mim nunca. Entendeu? Oh, coisa boa. Mas é que eu acho que eu tenho uma coisa. Tudo vai ter que continuar como ela antes. Você sabe disso. Isso é um segredo nosso. Ninguém pode saber que a gente tá junto, Bebel. Você pirou de vez. Pelo contrário, Bebel. Eu nunca tive tão certo de uma coisa na minha vida inteira. Bebel, o Antenor quer ter um filho. Ele quer ter um herdeiro, Bebel. O cara construiu um império enorme, ele não tem pra quem deixar. E eu vou providenciar esse herdeiro pra ele. Porque se nada mais der certo na minha vida, eu vou me segurar por aí. Ele separou... Bebel, ele separou da Lúcia por causa disso. Porque a Lúcia não pode ter filho. Esse é um momento único. É um momento certo. Não, mas filho, Olavo. Você acabou de dizer que não quer ser pai. E você acabou de dizer que quer ser mãe. Mas não assim, desse jeito. Olavo, não agora. No futuro, com a vida mais segura de outro forro. Só o herdeiro da coroa da Inglaterra vai ter uma vida mais segura do que o filho de Antenor Cavalcante. Esse filho vai ser teu, não dele. Meu Deus, algum de nós aqui não tá batendo bem no forro. E esse alguém não sou eu, não. É arriscado? É arriscado. É arriscado. Mas eu prefiro dizer que é outra coisa. É ousado. É ousado. E eu acho que vai dar certo. E se não der? Eu carrego esse bebê no bucho nove meses e aí? Teu filho. Filho de um cara que não quer ter filho. Eu tô feita. E você acha que eu vou deixar você no meio da rua com um filhote? Se você não acredita que eu amo você demais pra fazer uma coisa dessas, então raciocina. Você sabe de tudo que eu fiz lá em Marapuã. Toda armação que eu fiz lá. Basta você testemunhar. Arriciamento de menor. Eu tô frito. Bebel. Eu tô na sua mão. A gente agora... A gente não é sua amante, mas não. A gente agora é cúmplice. A gente agora é parceiro. Isso é uma coisa forte. A gente agora tá junto até a morte. Eu vi essa boca pra lá, pelo amor de Deus. Eu já te disse. Eu não vou usar tudo que eu sei pra te detonar. Não, tudo bem. Tudo bem. A lei tá do seu lado, Bebel. Vamos dizer que tudo... Se tudo, tudo... Se toda jogada der errado, o que eu acho muito difícil de acontecer... Se eu resolver colocar você pra escanteio, o que é impossível de acontecer... A lei tá do seu lado. Você me bota na justiça. Eu sou o pai do seu filho. Exame de DNA. Você sabe o que é isso? É, Olavo, você acha que eu não sei? Você esqueceu de onde é que eu vim, cara? Você acha que eu não sei o que é dar golpe da barriga? Eu posso ser ignorante, mas ter esse lance de DNA toda mulher da vida sabe. Só que eu acho que eu tenho que ser em mais que você. Porque eu sei que esse poderoso aí, o Antenor, ele prova fácil que esse filho não é dele. Você acha que eu não pensei nisso ainda? Você pirou de vez, eu não tô falando. Ah, você perdeu. Eu pirei em você. Olavo, peraí, peraí, peraí. Eu não tô com a cabeça, não. Eu perdi a vontade. Tá na cabeça, peraí. Bebel, você tá querendo enganar quem? Não tô enganando não, cara. Você falou um monte de coisa, eu tô com medo. Com medo de quê? De ficar rica? Olha aqui, filho, é papo sério. Tem que pensar. Eu penso. Eu penso. Eu penso por nós dois. Ficou surpresa de me ver? É. De certa forma, eu fiquei assim. Agora, Camila, não tô afim de conversar, não. Eu tô sem tempo. Tô sem paciência também, então... Mas eu não vim aqui pra conversar com você, Fernanda. Não se preocupa. Eu vim aqui pra isso. Qual é a sua, garota? Que que é? Você tá ficando louca? Pelo contrário. Pela primeira vez eu agi como uma pessoa normal com você. Porque nem um santo ia atorar o que eu aguentei sem te dar uns tapas, Fernanda. Eu fui obrigada a atorar todas as sujeiras que você aprontou comigo quando tava na minha casa por causa do Fred. Mas agora acabou. Entendi. Tudo isso aí é dor de cotonete. Ela dá aquela boca. Cala essa boca que eu não vim conversar com você, tá? Eu vim aqui pra te dizer coisas e eu quero que você fique calada. Você pensa o quê, Fernanda? Que você consegue enganar os outros? Esconder quem você é? Não consegue, não. É só ficar perto de você pra perceber que você é falsa, armadora, mau caráter. E você não vale nada, Fernanda. Nada. Você não merece um dia do amor que seus pais te deram, do carinho que o Fred tinha por você. É. É. Só que você largou o Fred. Então eu acabo sempre conseguindo o que eu quero. É mesmo, Fernanda? Engraçado. Você conseguiu o Fred? Não. O Matheus? Também não. O que você conseguiu mesmo, hein, Fernanda? Ah, é? Nada. Sabe quantas vezes eu vi alguém te ligar enquanto você tava na minha casa? Nenhuma, Fernanda. Porque você não tem amigo. Ninguém te aguenta. Tem que explicar tudo, né? Porque ainda você me aburra. Deixa eu só te lembrar mais uma coisa que eu tô atrasada já pro meu show. Eu tô muito feliz, Fernanda. Muito feliz mesmo. Você não tá. Não. É só, Bebel. Ah. A gente tomou um susto grande hoje, cara, quando a Alice esteve aqui. A gente pode estar dando esse mole, mas não, não tem mais idade pra tomar o sufoco desse, não. Ah, você é que me chamou aqui. Não, chamei agora porque a Alice tá viajando. Ela foi... Ela foi pra casa... Pra casa não, foi pra ilha de uma amiga dela em Angra. Vai passar a noite toda lá. Eu me livrei porque é programa de mulher, negócio de chá de panela, de chá de bebê. Falando em bebê, e o nosso bebê? Quer dizer, o bebê do Antenor Cavalcante. Ai, Olavo, você não desistiu disso, não, Olavo? Claro que eu não desisti disso. A gente só interrompeu hoje a produção em série de manhã porque a Alice esteve aqui. Mas eu acho que agora dá pra gente retomar o intensivão, já. Bebel, quanto mais a gente praticar, além de ser bom, mais chance a gente vai ter de conseguir. Depois você faz o exame e a gente vê o que é que dá. Tô achando esse lance tão esquisito. O que que é? Perder o gosto pela coisa, Fê? Não, claro que não. Essa tua ideia de Jerico aí de ter um filho do Antenor que na verdade vai ser teu. Que ideia? Fazer um filho pra herdar uma das maiores fortunas do país? Meu amor, se um Jerico tivesse uma ideia dessa, ele não tava comendo o cabrinho. Ai, que pegada gostosa. Segundo tempo. E aí? Eu não sei, eu não abri a envelope, eu não tive coragem. Essa aqui é... Não, parar. Não. Eu quero ver primeiro, é meu direito. Troço mais esquisito, eu não consigo entender nada. Eu não consigo entender nada. Mas, Tia, avó... Você tá grávida? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. O que é isso? Tô esperando criança. Tá. Tem um filho meu aqui na minha barriga. Eu vou ser mãe? Vai. Oi, Bela. Tá tudo esquematizado aqui na minha cabeça já. Todos os detalhes, tá tudo aqui. Agora você vai fazer tudo o que eu mandar, certo? Eu vou fazer o que, Alain? Você vai dar um jeito de levar o antelor pra cama. E você vai fazer sexo com ele. Eu vou transar com o antelor? Vai. E o antelor vai ter que achar que esse filho é dele. Ó, abriu. Abriu. Eu vou, os dois juntos, não vai dar. Vamos junto da... Não, eu tenho que... Você tem que passar uma menina. Passa. Calma, não. Eu vou fechar aqui a porta pra gente. Eu ando um pouquinho pra gente, ó. Ando um pouquinho. Fecha a porta, vai. Vamos fechar? Não, fecha. Pronto. Deixa a porta aberta. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Como é que pode acontecer um negócio? Eu nunca fiz nada disso, gente. Nos primeiros encontros, quer dizer, nem foi encontro. Mas como não foi encontro? A gente não se conhecia. E a gente, aí, de repente, encontro... Quer mais encontro que isso? Antenor. Antenor sou eu. Vem cá, vem. Vem, vem, vem. Vem. Isso. Isso. Vem cá. Você trouxe preservativo? Trouxe o quê? Preservativo? Preservativo. Não. Não? Eu não tinha nem rumo na vida. Quanto mais preservativo. Você trouxe o quê? O quê? Você? Brincadeira. Vem cá, vem aqui. Você tem? Eu sou prevenida. Ah, é prevenida? Nunca faço nada no primeiro encontro. Olha. Foi brincadeira. É. Nunca é uma palavra... Tem que tomar cuidado perigosa. Você quer falar? Lá eu vou aqui pra ir pra você. Esquece isso. Eu cuido disso, vai cá. Você cuido? Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa. Isso que eu... Deixa. Tá. Vem cá. Vem cá, vem. Eu tô indo. É, vem cá, vem cá. É isso, meu querido. Eu fiz o que eu pude. Mas eu não posso levar a Fernanda à força comigo pra São Paulo. Ah, sim, mãe. Mas obrigado. Obrigado mesmo assim por você ter vindo. Eu acredito que sem dinheiro ela volte rápido pra casa. Não. E eu tenho mesmo que voltar amanhã porque seu pai já tá voltando de viagem. Sim. Mas qualquer problema você me avisa que eu volto pra cá. Tá bom. Tá bem? Ai, você deve tá tonto com tudo isso, não é? Tô. Tô, mãe. Eu... Não sei, parece que eu levei uma pancada na cabeça. Sabe? De repente, de uma hora pra outra, minha vida virou de cabeça pra baixo. Fred, olha, se você quiser, eu posso conversar com a Camila. Não, não precisa. Eu já me desculpei com ela. Eu acho que ela... Que ela entendeu. Só que... Eu fiz isso um pouco tarde demais. Não é possível isso. Será que esse cara não cansa de me perseguir? Obrigada, Celeste. Olha aqui. Ódio de Paula Bastos pela irmã era notório. Aqui. Ele descreve em detalhes. Como eu fiz pra desmascarar o golpe da Thaís contra o Evaldo. Aqui tá tudo? Tudo do dia do desfile das joias no do Vivier? Como é que esse cara sabe disso tudo? Isso deve constar da denúncia que a Heloísa fez contra a Thaís por estelionato. Daniel, sabe o que eu acho? Eu acho que tem alguém passando essas informações pra ele. Não, sinceramente. E acho que é mais. Acho que é alguém que a gente conhece. Capaz. Maldade mulher invejosa querendo roubar o doutor Daniel da senhora. Fico lisonjeado, Celeste, mas... Quem queria fazer isso já não tá mais entre nós. É, mas pode ser alguém querendo desviar a atenção de outro suspeito. Eu acho que é mais simples do que isso. Esse cara quer vender jornal, simplesmente. Só isso. Esse cara é porta de cadeia. Ela ficou sem seguir isso lá na polícia mesmo, lá na delegacia. Doutor Helio me parecia um delegado sério. Mas de repente ele tem um cupicha na delegacia, sei lá. Será? Que sensacionalismo. Eu até entendo. O que é isso? Irmã suspeita de matar irmã? Gêmea ainda mais? Eu confesso que se eu visse isso no jornal, eu até ia ler. Agora, o que eu não entendo é a polícia desconfiar de mim. Daniel, eu fui lá. Eu denunciei a Thaís. Tudo dentro da lei. Uma assassina faria isso? E que pra eles a gente teve oportunidade, entendeu? A Thaís apareceu escondida aqui. Quer dizer, nós dois tivemos oportunidade e tínhamos motivação pra isso. Eu acho que vai ser duro. Não sabe, a gente... É, telefone pra dona Paula. O jornalista. Eu já falei pra você que ela não vai... Eu sei que você já falou, mas é que é esse aí que vocês estavam falando, o Ademar Rebello. Alô, pois não? Olha, ninguém aqui nessa casa tem nada pra dizer pra você. Tá bom? Encerro. Caralho, eu tô querendo entrevistar você. Ô, Daniel, será que não era melhor falar com ele? Sei lá, pelo menos eu mostrava o meu lado da história. O que é o seu lado? Ele só quer saber do lado dele. Ele quer te enrolar. Ia manipular as suas palavras. Melhor coisa é ignorar. Ignora. Antenor. Nós vamos sair daqui. Há alguns minutos. Ouça o que eu vou te dizer. E não repita pra ninguém. Eu sou seu pai. Eu estou proibindo. Antenor. Às vezes, o orgulho e a autoestima são fundamentais. Mas em algum momento da vida, a gente precisa deixar de lado o orgulho, a vaidade. E dar passagem a um sentimento pequeno burguês, antifuado, classe média. O carinho. A compaixão. A capacidade de perdoar. De pedir desculpas. Ó, droga. Eu tinha que terminar na cela de uma delegacia, de uma cidadezinha qualquer. Onde nada do que é dito é ouvido. Pra ter coragem de dizer isso pra você. Como diria um burocrata qualquer. Antenor, filho. É filho. É filho. Vamos sair daqui, Antenor. Cadeia. Não é lugar pra você. Nós vamos sair daqui juntos. Porque nós somos dois cavalcantes, afinal. Antenor. Não é lugar pra você. Tá. É. Ai. Ai. Eu vou embora sempre e me desculpa. Desculpa qualquer coisa. Na boa, Ivan. Por mim eu estaria em um boteco bebendo cerveja. Tá maluca, Tadiana? Isso aqui é gin tônica. Um gin importado, coisa fina. Gente rica, bebe. Bebe que faz bem pra pele, pra tudo. Minha bebida tá boa. O problema mesmo é a tua mãe, né? Daqui a pouco ela tá aí soltando fogo. Essa aqui eu esqueci o jeito que ela me trata. Outros tempos, Tadiana. Hoje em dia minha mãe tá assim, ó. Que nem esse copo na minha mão. Eu tô colecionando tanto podre da coroa. Mas tanto podre que ela não tem nem tempo pra me perturbar. Por isso que eu vou ter que morar aqui. Fica tranquilo, tu rapaz. Ai, 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 ai. Falei. Mas não é impossível! Não falei? Cara, eu tô tendo uma sensação de déjà vu. É o flashback do meu pior pesadelo. Até a Tati. Tá de volta nessa casa agora. Lembra da minha mãe, Tati? Sua sogrinha? Tava com saudade, Marion. O que que vocês tão bebendo, hein? Daqui. Gintônica. Gintônica. E com o meu Gil. Meu Queen Mary. O meu Queen Mary. Eu já falei pra o Ivan. Já avisei, moleque. Isso aqui é bebida de gente. Gente de bom gosto. Não é pra ficar gastando aí com essas suas popozudas. Popozuda? Sou mesmo, por quê? Tá com inveja, é? Coroa véia caída. Vai sair daqui, Tatiana. Vai daqui, vai daqui. Não desce o morro. Sai daqui, rameira. Não desce o morro. Já falei. Já falei. Sai daqui, sua rameira. Você tá bem, Ivan? Eu vou subir o morro. Porque se eu ficar aqui, eu desço no nível da tua mãe. E eu já não tô afim de barrar. Tá aqui. Tatiana. Vamos lá. Sai daqui. Vai dar uma maluca, Tatiana. Qual é? Baluca, merda. Tu não vale nada, né? Olha aqui. Seu prazo de maridão tá vencido. Eu quero você fora da minha casa hoje. Hoje, ouviu? Tá bom. Eu vou dormir embaixo, Marquise. Mas sabe onde tu vai dormir? Na cadeia. Na prisão. Sabe por quê? Porque eu vou na delegacia agora. E te entrego. Falo tudo o que sei de você. Tudo. Falo tudo os podres. Você quer saber, Ivan? Quando eu descobri que você era filho do motorista, eu devia ter mandado você. pra debaixo da ponte, junto com ele. Tá? Ingrato. Você é um ingrato. Eu te odeio. Eu te odeio. Eu acabo contigo. Eu sei de tudo. Eu acabo com a tua raça. Eu já seis lá. Eu tava com a tua raça. Eu sei.